Curto e grosso, o Ministério da Defesa informa que amanhã, quarta-feira, dia 9, será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório do trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação realizado pela equipe de técnicos militares das Forças Armadas. Ponto. Professor Itamar, o que vira disso daí? Se é que a gente pode falar alguma coisa, né? Porque falou, tá preso. O Seremedo já revelou muita coisa e ele foi bloqueado no Brasil, né? Ou seja, quem não tem explicação para dar, prende ou derruba aqueles que falam alguma coisa. Então, no Brasil está acontecendo o inverso, né? Aliás, o Brasil é um país muito interessante nesse sentido, né? O setor público, o servidor público, seja ele ministro da Suprema Corte, ou seja ele o servidor técnico-administrativo de uma repartição qualquer, ele tem dever, ele tem o dever de ser transparente e dar explicação a todos os questionamentos que a ele for feito. Mas, quando chega no Supremo, aí perguntou, questionou, duvidou, ele manda prender. Com o apoio, com o aval de todos os pistoleiros de redação da grande imprensa. Então, não sei se eu vou falar alguma coisa, falar de avaliação, porque senão vai dar problema. Francês. Desce do parto dessa montanha, né? Poderá parir um rato, né? Todo mundo está esperando o resultado dessa fiscalização aí, dessa apuração feita pelos especialistas militares, inclusive o pessoal que está nas ruas aí, né? O próprio presidente Bolsonaro. A imprensa golpista já começou a refutar o relatório antes mesmo de ver, dizendo que ele tem, apontará apenas inconsistências, entre aspas, né? Mas mesmo se forem inconsistências, elas vão deixar brecha para a contestação, para o pessoal botar mais lenha nessa fogueira. Agora, se os militares nada apurarem, vão dar um espaço e vão dar voz e vão dar um palanque imenso para o Xandão, né? Sei que ele tinha razão, que não sei o quê. Mas nada disso tira de cenário os erros do TSE e do TRF pelas punições ilegais e anticonstitucionais às pessoas que ousaram falar mal das urnas eletrônicas. No Brasil, simplesmente, não pode se falar, não pode contestar a eleição, não pode contestar urna eletrônica, mas o que os militares deverão se ater, na minha opinião, não é apenas nas urnas, é no sistema todo da apuração de votos. Não é a urna em si, aquele equipamentozinho, sim. Mas lá e lá, por onde passam as informações, onde é que elas são somadas, onde é que elas são demonstradas. Celestino. As irregularidades no processo eleitoral estão evidentes. Foram inserções que não foram soltadas pelas empresas radiofônicas, com sessões federais, censura em rádio que tem isonomia, como a rádio Jovem Pan, que ouve os dois lados, foi censurada. Vídeos do presidente em manifestações no velório da rainha da Inglaterra. Então, as irregularidades estão aí à prova. O que as Forças Armadas vão apresentar amanhã, e eu espero que apresentem, é como foi o processo da urna. E aí, o Xandão, eu quero ver a dupla STF e TSE, falar, censurar e proibir as Forças Armadas de falarem o que eles vão falar amanhã. Porque eles vão falar das urnas eletrônicas. E está proibido de ser falado. E aí eu quero ver a competência e a autoridade do seu Alexandre de Moraes e seus ministros em relação às Forças Armadas. O relatório é importante, o processo eleitoral foi todo irregular, não teve parcimônia, e a isonomia não foi comprovada durante o segundo turno. Ok. Neto. É, Vitor. Amanhã, o pronunciamento das Forças Armadas é decisivo em alguns processos. Dependendo do seu posicionamento, joga uma pá de calo em qualquer possibilidade de irregularidade no processo eleitoral. Dependendo do seu posicionamento, inflama mais ainda a população que é contra o resultado das eleições. Vale destacar as medidas que vêm sendo tomadas pelo TSE, que definiu que será o inquisitor do que é fake news ou não. E isso não deveria estar sendo feito como é. Eu sempre friso aqui que quem deve legislar, fazer leis para coibir qualquer ato antidemocrático no sentido de crime, qualquer ato para que não seja espalhada notícias mentirosas, é o poder legislativo. Ele deve atuar nesse sentido dentro da linha dos três poderes. E o que eu gostaria de dizer é o seguinte, vamos aguardar, o pessoal está otimista, demorou bastante para sair, as eleições completaram mais de uma semana, e esperamos aí um resultado dessa apuração. E eleição é estatística, né? Então, essa estatística, ela é difícil ter erros, esperamos que seja apresentado em relatório completo. Vai lá, Edvaldo. Pois é, o Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, tinha dito no Congresso que seria, imediatamente após o primeiro turno, sairia um relatório. Esse relatório não saiu. Lembrando que expõe a suspeita de que esse relatório do primeiro turno já tenha sido entregue ao presidente Bolsonaro. Suspeita-se, vou deixar claro. Exército, Marinho, Aeronáutico, montou um time altamente qualificado para fazer essa apuração aí. A apuração, na verdade, não. É acompanhar o protocolo, né? Os sistemas. Não sei exatamente como eles fizeram isso, mas eu espero que se dê alguma explicação. Eu devo concordar com meus colegas que é um excesso, por exemplo, no caso do Marco Sintra. Tem que explicar por que ele foi calado. A gente achou necessário uma explicação quanto a essa transparência ao tribunal. Se, não vou nem chamar de censura, se fecha a rede de alguém, se suspende a rede de alguém, tem que ter uma explicação mais técnica. Isso não tem acontecido. Eu quero citar esse caso da Confresa. A Confresa é uma cidade que eu conheço lá no Mato Grosso. Lá eu conheço bem. E lá tem aquele episódio das 147 urnas que numa urna teve 383 votos, né? Para o Lula. É uma aldeia indígena com um nome muito curioso. Chama-se Urubu Branco. E isso reproduziu outras 144. Mora o Lula tendo todos os votos. Então, assim, faltou o Bolsonaro igualmente. Acho que faltou mais detalhar isso. Acho que o tribunal poderia ter vindo a público. Em vez de ser provocado, aí vira toda essa confusão. O Tribunal Superior Eleitoral não foi prático nesse sentido. O que se cobra também é mais a transparência na forma de fazer a informação, de divulgar a informação. Eu, particularmente, não acredito que será apresentado um relatório que dê alguma sustentação para acirrar ainda mais os ânimos. sempre defendi transparência, criar todos os mecanismos de controle para que as eleições transcorram da forma mais transparente possível, Vitor. Então, vamos aguardar. Acho que é uma curiosidade de todo mundo. Acho que, especialmente, quem está fazendo todo esse movimento aí, que eu também entendo como antidemocrático, pela forma que está sendo conduzida. Vou sempre sublinhar, né? Que é a interrupção do tráfico em áreas importantes. Manifestação livre. Tem meu apoio. Vai lá, francês, 30 segundos. De forma alguma, a questão das urnas representará um apadical na questão eleitoral deste ano. Fora das urnas, nós tivemos o ativismo judicial, a perseguição a jornalistas, articulistas e outros parlamentares. Foi um trabalho de esquerda com apoio dos tribunais. Então, a questão da eleição não fica só nisso aí. 6 horas e 58 minutos. O candidato direito foi prejudicado.